Olá, meus amigos! Bela folhagem, quilômetros de praias e clima ensolarado são apenas alguns dos motivos pelos quais as pessoas vêm para a Flórida. Este é um lugar onde você pode experimentar um clima excelente durante todo o ano e ver animais selvagens raros. Mas agora, a Flórida enfrenta a devastação de criaturas não nativas. No vídeo de hoje, exploramos as iguanas, uma espécie invasora que assola a Flórida. As iguanas são distribuídas principalmente na América Central, através da floresta tropical brasileira, e são um dos répteis mais comuns no Zeboa, especialmente na Flórida. As iguanas foram originalmente trazidas para a Flórida na década de 1960, através do comércio de animais de estimação. Eles escaparam do cativeiro e rapidamente se adaptaram ao clima subtropical da Flórida. Enquanto ninguém prestava atenção, eles começaram a se multiplicar em grande número. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, as populações de iguanas agora se estendem ao longo da costa atlântica, nos condados de Broward, Martin, Palm Beach e ao longo da costa do Golfo, nos condados de Collier e Lee. A remoção das iguanas é recomendada para evitar a destruição. As iguanas nos condados do norte de Alacqua, Highlands e Hillsborough são provavelmente animais em cativeiro ou fugitivos, disse a FWC. No entanto, a distribuição norte das populações de iguanas é limitada por temperaturas frias. Eles podem cair em torpor quando as temperaturas caem abaixo de 50 graus, às vezes caindo das árvores em um estado de frio. Eles acabarão morrendo se um resfriado intenso durar mais de três dias. Eles não são agressivos, mas suas caudas grandes e dentes afiados representam uma ameaça. Com mais de um ervilho 80 metros de comprimento e pesando até 5,5 quilos, esse enorme lagarto pode viver oito anos na natureza ou até mais de 20 anos em cativeiro. Ao contrário de algumas outras espécies invasoras, as iguanas são principalmente vegetarianas e consomem alguns organismos nativos. No entanto, não subestime o seu poder destrutivo. As iguanas podem destruir a vegetação e a vida selvagem. Pode-se dizer que o surto de iguanas é um problema sério sob vários ângulos. Eles destruirão a agricultura, destruirão estradas, causarão falhas em transformadores elétricos. As iguanas do sul da Flórida são um exemplo. Eles estão causando sérios riscos à saúde de milhões de residentes, causando também milhões de dólares em danos materiais a cada ano. Tomemos como exemplo Porto Rico, onde esta espécie invasora destruiu colheitas, escavou estradas e se regenerou desenfreadamente. Depois de um inverno quente e agora um calor recorde no verão, este é o tipo de clima em que as iguanas prosperam. Assim, as pessoas foram forçadas a matar iguanas em suas terras sempre que podiam. É legal matar iguanas na Flórida porque estes répteis invasores afectam o bem-estar social e o ecossistema. Especialistas na Flórida aconselham os agricultores a matar iguanas atirando nas iguanas com armas de chumbo, esfaqueando-as no cérebro ou decapitando-as sem causar-lhes dor. Eles acabaram com a vida da iguana imediatamente, de repente e sem causar dor. Os agricultores dizem que não há problema em acertar uma iguana na cabeça com uma pá desde que você mire corretamente e mate-a com o primeiro golpe. Porque acertar várias vezes pode fazer com que você seja acusado. É claro que os caçadores nem sempre podem atirar com precisão e matá-los com um único tiro. Ele estava vivo e escapou. Agora, em vez de atirar novamente, ele caminhará pela margem do rio em busca deles e tentará pegá-los com as mãos. Finalmente, ele o prendeu no chão e o disparou com um tiro na cabeça. As iguanas mortas foram ensacadas e levadas de volta ao laboratório, onde foram pesadas e medidas. Seus corpos foram então levados para um aterro próximo, que aceita carcaças de animais. As iguanas normalmente acasalam de outubro a novembro em sua área de distribuição nativa e nidificam nas margens de rios, praias e outras áreas arenosas. As iguanas fêmeas cavam quase 25 metros de túneis interconectados com múltiplas entradas e podem botar de 14 a 76 ovos por vez. É por isso que as iguanas rapidamente cobriram a Flórida em grande número. Curiosamente, as iguanas nem sempre são verdes. Este réptil invasor pode ser marrom ou quase preto. Você pode até ver iguanas laranjas ou rosa totalmente crescidas perambulando pela área ribeirinha. A sua aparência única faz das iguanas o réptil mais comercializado a nível mundial, representando 46% de todos os répteis comercializados nos EURA. Antes um animal de estimação exótico, eles agora se tornaram uma preocupação para os residentes da Flórida. Uma invasão poderosa e difícil de repelir, capaz de viver em muitos ambientes diferentes devido às suas excelentes habilidades de sobrevivência. São excelentes nadadores, tolerantes tanto à água salgada quanto à água doce. Eles podem até ficar de molho por até 4 horas por vez. Mesmo que as pessoas não se importem com a presença de grandes lagartos, avistar uma iguana na área significa muito. Isso significa que há muitos outros por perto. Os agricultores terão de tomar medidas para remover as iguanas antes que os danos fiquem fora de controle. Os agricultores da Flórida andam regularmente pelas áreas onde vivem e procuram buracos. Se os avistarem, podem evitar a escavação, preenchendo os buracos com pedras. Veja, eles causam danos à infraestrutura ao escavar, erodir e desmoronar calçadas, quebra-mares e margens de canais. Em 2023, um caso causou 11,8 milhão de asas em danos em West Palm Beach. A escavação de iguanas enfraqueceu uma barragem que controla o fluxo de água para a cidade e reservatórios. Além disso, também deixam fezes nas varandas e piscinas. Isso pode ser fonte da bactéria salmonela, que causa intoxicação alimentar em humanos. A relação da Flórida com as iguanas é complexa e contraditória. As pessoas gostam bastante deles, mas realmente não os querem em suas propriedades. Muitas pessoas querem mantê-los fora de suas áreas de residência, mas não gostam da ideia de matá-los como ratos ou baratas. As pessoas na Flórida defendem a contenção humana das populações de iguanas. Na realidade, não podemos esperar que as iguanas sejam completamente erradicadas do ecossistema da Florida. No entanto, se os agricultores e o governo trabalharem em conjunto, poderão travar o seu desenvolvimento. Neste ponto, as armadilhas são a única solução viável. Com armadilhas de rede, é possível capturar iguanas em grandes tamanhos e números. Prender com um laço em uma vara de pescar também é muito eficaz. A corda aproximou-se lentamente da iguana, mas passou completamente despercebida. Em uma fração de segundo, o fazendeiro puxou a vara de pescar, fazendo com que a corda apertasse seu pescoço. Esse método exige paciência e agilidade, mas dificultará muito a fuga da iguana. Armadilhas como esta serão montadas ao longo do ano porque os agricultores não podem prever quando o alvo aparecerá. As iguanas são conhecidas por sua visão aguçada, o que lhes permite detectar alimentos e predadores em folhagens densas. Infelizmente, diante dele era um caçador muito profissional. Ele se disfarçou para lidar com esse astuto réptil. Sua roupa quase combina com a cor das folhas. Isso torna mais fácil para os caçadores perseguirem e capturarem iguanas. Doze iguanas. Este é o resultado da caçada de hoje. Para os caçadores que buscam uma atividade única e desafiadora, a perspectiva de caçar iguanas na Flórida acrescenta um toque especial às suas aventuras ao ar livre. Um exemplo típico é caminhar por canais ou rios, procurando iguanas nas margens dos rios ou nas árvores. Sessões de caça noturna também são realizadas regularmente. O carro parou de repente em frente a uma fileira de árvores na beira da estrada. Se você não é um caçador profissional, nunca saberá quantas iguanas estão escondidas na copa das árvores. Isso mesmo. Eles são um dos mestres da camuflagem e da ocultação. Além disso, a luz solar e as longas distâncias são um desafio para os caçadores. Os caçadores caminharam ao longo de um canal em Fort Lauderdale com um rifle de ar comprimido calibre .22. Quando a manhã nublada começou a esquentar, o caçador avistou uma parte traseira pontiaguda na folhagem. Imediatamente, ele disparou seu primeiro tiro contra uma iguana invasora. Durante uma viagem de caça de meio-dia, ele matou cerca de nove iguanas, a maior das quais media 1,20 metros da cabeça à cauda. Uma estratégia que tem potencial para fazer a diferença é adicionar iguanas ao cardápio. Os agricultores da Flórida descobriram que comer estes répteis poderia ser uma forma eficaz de reduzir o seu número. Na verdade, na América Central, as iguanas são consideradas uma iguaria e há fazendas que as criam para obter carne. Se este interesse for sustentado e generalizado, os agricultores podem esperar converter espécies invasoras em proteínas baratas e deliciosas. Mas a iguana terá de superar algumas barreiras culturais importantes antes de ser aceita na dieta americana. Olá, meus amigos! Na América Rural, onde campos férteis e pastagens onduladas se encontram, existe um equilíbrio entre as pessoas e a natureza. Entre os desafios enfrentados pelos agricultores americanos está a ameaça constante do coiote. No vídeo de hoje, vemos como os agricultores americanos lidam com milhões de coiotes. Descendentes de lobos, os coiotes são altamente adaptáveis, resilientes e inteligentes. Eles também são conhecidos por seus instintos de caça aguçados e habilidades de comunicação excepcionais. Frequentemente, eles uivam como forma de transmitir mensagens ao seu rebanho. Os coiotes vagam por essas terras há milhares de anos. Adaptam-se muito bem a diversos ambientes, como florestas primárias, pastagens, desertos e áreas urbanas. A flexibilidade do habitat ajudou os coiotes a encontrar território com facilidade e a expandir sua área de vida. Em qualquer lugar, arbustos, cercas, até em ruas como esta, podemos facilmente ver imagens de coiotes. Muitas vezes vivem sozinhos ou formam pequenos rebanhos de 2 a 12 indivíduos. Os coiotes são muito espertos e costumam usar táticas para cercar suas presas. Esses pequenos coiotes podem abater completamente presas maiores que eles. Os hábitos alimentares do coiote são muito diversos. Eles podem comer de tudo, desde animais grandes, como veados e ovelhas, até animais menores, como coelhos, ratos e pássaros. Além disso, o coiote também pode comer plantas. A diversidade nos hábitos alimentares permite que os coiotes sobrevivam e se adaptem bem a diferentes ambientes. A temporada de reprodução dos coiotes começa em janeiro e termina em março. Cada ninhada nascerá de 4 a 7 coiotes. Neste momento, sua alimentação ainda depende dos pais coiotes. Depois de alguns meses, quando estiver forte o suficiente e aprendendo a sobreviver, o coiote irá encontrar um novo território e se reproduzir. No final do século XIX e início do século XX, a caça reduziu bastante o número de lobos selvagens em muitas áreas dos Estados Unidos. Mas traz outro problema. O desequilíbrio biológico criou oportunidades para o coiote desenvolver e expandir o seu leque de atividades. A partir da década de 1950, foi observado um aumento acentuado no número de coiotes. Não haveria nada que valesse a pena mencionar se o coiote não invadisse as áreas de vida humana. Muitas vezes, eles se mudam para parques, ruas. Eles se transformam em espécies noturnas para se esconder dos humanos e buscar possuir território. Então, o que animais selvagens como os coiotes fazem nas grandes cidades? As cidades e subúrbios estão cheios de esquilos, ratos, animais de estimação e restos de restaurantes. Todos eles são fontes abundantes de alimento para eles. Sob prédios altos, imagens de coiotes errantes foram capturadas por armadilhas fotográficas. Da mesma forma, em terras agrícolas, as câmeras também registram regularmente o aparecimento do coiote. O inverno será a época em que os coiotes ficarão sem comida. Por isso, eles precisam reservar alimentos do outono e as fazendas de gado são o destino ideal. Este coiote andou à espreita durante dias, perguntando se se conseguiria alcançar o rebanho. Estas pegadas são provas contra o coiote. Talvez ontem à noite eles se reuniram aqui e tentaram invadir a fazenda. As coisas ruins começam aqui. Você sabe, para os agricultores, fazendas, colheitas e gado são todos seus bens. Mas o aparecimento de coiotes causará muitos danos. Isto também representa um grande desafio para a subsistência dos agricultores americanos. Alguns estados tentaram reduzir o número de coiotes caçando e organizando caças de recompensas. As atividades de caça ocorrerão em áreas frequentadas por coiotes, como pastagens, bordas de florestas ou perto de fazendas. Antes de cada viagem de caça, eles precisam equipar totalmente seus equipamentos e verificar suas armas e balas uma por uma. Cada grupo de caça geralmente é composto por dois a três pessoas. Eles vão juntos para apoiar uns aos outros na instalação de equipamentos, observação de presas ou coleta de carcaças de coiotes. Os agricultores também podem optar por caçar sozinhos como este homem. Junto ao seu milharal, ele esperava a chegada dos desordeiros. Os agricultores também protegem frequentemente o seu gado à distância desta forma. Qualquer coiote que se aproxime do gado, eles darão um tiro imediato. Como você pode ver, esses caçadores são muito profissionais. Eles preparam um rádio, que emitirá sons simulando uivos para chamar a manada de coiotes. O som foi eficaz. Este coiote foi atraído. Você já se perguntou como eles caçavam à noite? E é isso que eles fazem. Veja bem, pela mira da arma, tudo ainda está muito claro, ajudando os caçadores a identificar e acertar facilmente o alvo. Este é um rebanho de coiotes caçadores noturnos. Enquanto despedaçavam suas presas, eles foram baleados por fazendeiros. O coiote foi morto próximo a rolos de palha seca. Você pode achar essas imagens bastante cruéis. No entanto, os agricultores estão tentando impedir que o coiote mate o seu gado. O aumento das populações de coiotes também criou uma série de problemas relacionados às práticas agrícolas. Ao mesmo tempo, também ameaça a seguridade social e complica a gestão dos órgãos governamentais e federais. Diante dos fazendeiros, o coiote sempre tenta se esconder e espreitar. Sua paciência combinada com sua ferocidade inerente os torna ainda mais assustadores e difíceis de lidar. Eles podem esperar horas, noite após noite, para encontrar uma oportunidade de se aproximar. Assim que se aproximam de suas presas, eles não hesitam em desferir um golpe fatal, destruindo imediatamente o gado. Especialistas dizem que o impacto do coiote não pode ser subestimado. Perturba o delicado equilíbrio do ecossistema, levando a potenciais conflitos entre humanos e vida selvagem. Além disso, o coiote é vetor de diversas doenças, como raiva e parasitas, que podem prejudicar animais e humanos. Isto representa um risco significativo para a saúde pública e requer medidas proativas para ser gerenciado. Para proteger o seu gado e as suas colheitas, os agricultores construíram cercas robustas. Mas coiotes inteligentes podem cavar por baixo da cerca e arrombar com sucesso. Portanto, as cercas só podem ajudar a reduzir a intrusão, mas não impedem que os coiotes estejam determinados a caçar. Além das cercas, os agricultores usarão esses cães pastores para pastar. Eles protegem instintivamente seu rebanho e reduzem bastante os ataques de coiotes. Alguns tipos de armadilhas também são usados para capturar coiotes como este. Depois de instalar a armadilha, os agricultores cobrirão a armadilha com uma camada de terra e erva seca. Por fim, ele deixará uma isca para atrair o coiote. Depois de todo o esforço, o triste é que os coiotes são muito resistentes. Eles têm um mecanismo biológico que pode produzir ninhadas maiores quando seu número diminui. Então matá-los, mesmo em grande número, não tem muito efeito. No futuro imediato, o uso de armas é considerado o método mais eficaz para controlar o número de coiotes no manejo e manutenção do equilíbrio ecológico. As armas de caça têm a capacidade de destruir alvos com precisão e rapidez. Isso ajuda a minimizar o tempo e o esforço necessários para exterminar os coiotes. As armas de caça também podem ser disparadas à distância, garantindo segurança e eficácia no processo de matar. Na verdade, em comparação com outros métodos como armadilhas ou venenos, o uso de espingardas causa menos impacto indesejado no ambiente circundante. Além disso, as armas de caça também proporcionam resultados imediatos, ajudando a reduzir o risco de causar danos de coiotes por um curto período de tempo. É claro que os agricultores também precisam de cumprir os regulamentos de gestão e caça das autoridades para garantir a segurança. Isto também garante que os programas de gestão de coiotes sejam implementados de forma sustentável. À medida que o sol se põe nas pradarias, os agricultores americanos continuam a enfrentar os desafios colocados pelos coiotes. No futuro, através da cooperação com especialistas, o governo do Zequiniwa esforça-se por encontrar soluções sustentáveis que permitam que tanto os humanos como os coiotes se desenvolvam em harmonia. O que é 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 o que